E aí galerinha, tudo bom com vocês, aqui é o Hidoculto e bora mais um vídeo de Hollow Knight. E aí galera, como vocês podem ver eu estou num lugar um pouquinho diferente, pois eu fiz uma live pra tentar farmar as 900 moedas que a gente precisa, e eu não sei se é 900 ou 950, agora eu esqueci. Só que durante a live que eu tava fazendo, inclusive se vocês querem assistir as lives é twitch.tv barra evoluindo com o Hidoculto, é só vocês irem lá, dá pra vocês assistirem até o VOD do vídeo que eu fiz aqui, né, da live que eu fiz desse jogo. Só que eu descobri essa área, inclusive eu descobri um monstro novo também, Siguca, planta agressiva que se retrai quando o perigo está próximo, gosto de bolas espinhosas quando o inimigo está longe. É muito legal matar esse monstro, eu vou mostrar pra vocês porque tem um aqui na frente. Mas enfim, voltando à explicação, eu tinha vindo aqui no caminho verde pra procurar, além de farmar as 950 moedas, né, pra procurar aquela bruxinha que tinha dado pra gente o poder, pra ver se ela ia dar o poder de novo pra gente, certo? Algum novo poder, no caso. E aí eu descobri essa área que eu não tinha explorado, tipo, é bem na entrada, ali onde tá aquele bichão, sabe, aquele bichão que deu pra gente o bestiário, só que era descendo. Então, tipo, vamos explorar aqui, né, já que eu não tinha vindo aqui ainda. É, aí eu decidi, eu parei a live, né, e decidi vir explorar aqui com vocês. Olha, tinha um bicho aqui que eu nem tinha visto. Ó, a plantinha. É muito legal que você tem que matar ela, atacando as bolinhas nela, tá ligado? Porque não tem como eu pular e bater nela, porque quando eu pulo e bato nela, além de não dar alcance pra me bater nela, né, eu não consigo... Olha, tem umas carcaças aqui. Parece tipo um acampamento, alguma coisa assim. Além de quando eu pular e não conseguir acertar ela, ela também se esconde, ó. Mas mesmo que ela não escondesse, não daria range pra me bater nela. Conta de boas. Ela dá seis de moedinhas, ó. É bem válido até farmar ela. Ai! Não tinha visto ela, né. Filha da... Ai, desgramenta. Ok. E o pior de tudo é que ela não recupera a minha mana, né, porque eu não tô batendo nela, eu tô batendo com a bola dela nela mesmo, né. Sacanagem. Que lugar é esse? Tá, pera aí. Quase morto, deixa eu recuperar a minha vida, tentar pelo menos. Preciso de um inimigo, cara. Um inimigo que não seja essas plantinhas. Ai, não dá pra pular ali. Não, definitivamente não dá pra pular ali. O que que é isso? É um inimigo! Eu achei que era pra mim pousar em cima dele, velho. Nossa, ainda bem que eu salvei aqui do lado, né, mano. Nossa, já preciso se eu perco minhas 800 moedas, velho. Nossa senhora. Meu Deus. Onde que será que vai estar a minha alma, velho? Eu vou matar só pra poder ir farmando, né, por enquanto. Ah, isso aqui não vou matar não. Vai ser lascada. Não vou matar isso aqui também, não. Eu quero pegar minha alma, velho. Isso é o mais importante. Uma alma, ela faz um barulhinho. Onde que a alma ficou também, né? Deixa eu atrair ela pra cá pra mim não perder ela. Ok. Nossa, tinha 900 moedas, cara. Eu ia ficar muito chateado se eu perdesse. Eu acho que eu sei pra que esse bicho serve. É pra mim chegar do outro lado ali? Mas eu não posso simplesmente pular nas costas dele e ir andando. Eu tenho que ir batendo. Sabia. Ok. Eita, tem alguma coisa aqui. Será que é um... Eita. Será que é uma estação de trem? Ou no caso de besouro, né? Deixa eu descer aqui. Nossa, é um novo mapa, velho. Canyon da Névoa. Mano do céu, velho. Eu nem sabia que dava pra vir pra um novo mapa. Eu achei que a gente ia ter que comprar mesmo a chave, né? O que foi isso? O que foi isso, doido? Mano, parece água. Parece que a gente tá dentro da água, no caso, né? Opa! Ouviu o carinha do mapa ali. Eu acho que eu vou lá conversar com ele logo. Ah, aquele grandão ali que solta o poderzão. Oh, caí na água. Deixa eu recuperar a vida. Recupera a vida, recupera a vida. Nossa, não deu pra recuperar tudo? Ah, ele explode? Não! What the fuck? Ele explode e manda um poder em mim, velho. Nossa, eu preciso recuperar a vida, urgente. Deixa eu formar esses carinhas aqui, porque eu tô mais perto mesmo. Vou voltar. Sem levar dano, por preferência. Nossa, vai demorar, hein? Essas águas vivas não enchem nada de poder, de magia. Que desgraçada! Quando eu bato nela, eu tomo um knockback. Aí eu não caio em cima da plataforma. Deixa eu ver aqui embaixo o que tem. Só a morte. Peraí que eu vou farmar a vida, velho. E essa aqui também? Ai, meu Deus! Ok! Meu Deus do céu! Tô com zero de vida. Recupera a vida, recupera a vida. Cara, não tem como desviar. É impossível desviar. Não tem como. Ai, meu Deus! Eu vou vazar daqui, velho. Eu não consigo subir! Tem que subir pelo outro lado, será? Tem que subir pelo outro lado. Tá, deixa eu vir aqui rapidão. Ver o que tem aqui. Meu Jesus. Isso aí com certeza não é um bom sinal, né? O bom é que esses bichos me dão respawn logo que eu entro na fase, né? Cara, acho que nem vale a pena matar eles, velho. Eu morri! Morri! Ele dá dois corações de dano. Eu achei que era um só. Meu Deus do céu. Eu tenho que ir correndo lá, recuperar minhas almas e vazar. Eu vou comprar a chave e não vou descer ali, não, velho. Esquece aquele caminho, mano. Esquece aquele caminho. Esquece, 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 esquece. Aqueles bichos, eu tenho que ter um tipo de escudo pra defender o poder deles, velho. Não tem como. Ainda bem que eu consegui bater duas vezes, senão eu ia morrer. Deixa eu só ver aqui. Beleza, aqui embaixo. Tá safe. Agora a questão é, aonde que eu tinha ido? Que eu não me lembro mais. Não tem como, velho. Olha, é muito rápido, cara. É muito rápido. Tá aqui pertinho. Eles não me atacam, né? Então meio que tá de boas. Ok. Nossa, se eu morro pra minha própria alma, o que será que acontece se eu morro pra minha própria alma? Nossa, mas aqui dá bastante experiência, né? Porque eu tava com, tipo, 900, eu tô com 932. Não precisa muito a mais, né? Mas já é um pouco a mais. Cara, eu vou vazar daqui. Eu devo ter que ter um dash, alguma coisa. Porque não é possível, mano. Não é possível, velho. Vamos voltar lá pra estação de trem. Ai, não dá pra pular reto ali. Ai, que maravilha. Oh, meu Deus do céu. Eu não consigo pular aqui de tanto desespero. Tá, a gente vai ter que voltar. Beleza. Eu queria continuar explorando. Queria muito, cara. Mas é muito perigoso. Eu não vou arriscar perder todo o meu dinheiro. E comprar a chavinha. Só pra poder pegar aquele... Só pra poder continuar explorando ali. Se eu já tivesse com a chave, eu explorava ali, entendeu? Mas como eu ainda não peguei ela... Agora eu não lembro se é 950 ou ser 900. Eu vou tentar pegar 950. Apesar de que eu não tenho escolha, né? Eu vou acabar pegando 950 de todo jeito. Porque eu tenho que explorar pra... Até chegar no... Na onde eu tenho que chegar. Que é a estação de trem lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidão. Aonde que é a estação de trem? Seguindo o reto... Nossa, o bagulho é longe pra caralho. Acho que é melhor eu voltar a pé mesmo. Porque é muito longe, velho. Ó, aqui eu consigo ir mais rápido, eu acho, cara. Aqui. Ai, Deus. Não era por aqui, né? Não. Calma. Vou nem me preocupar com esses bichinhos aí. Deixa eu recuperar a minha magia. Que é importante, né? Aqui onde tá o bichão, né? Como é que eu vou pra cima? Vai por aqui. Deixa eu usar logo o especial, senão eu tava ferrado. Eu ia levar a dano com certeza. Beleza, tô com 952. Ótimo. Era isso que eu queria. Não que se eu ganhar mais eu vou reclamar, né? Tá, eu acho que não dá pra subir por aqui, então vamos por aqui. Eu tenho quase certeza que aqueles inimigos lá, mano, eu devo ter que ter algum tipo de dash, porque o tiro dele é muito rápido, o projétil. Não tem como eu desviar. Fora a área. Tipo, se eu desvio do negócio e tô perto de uma parede, a área do projétil vai pegar em mim, com certeza. É, onde que eu tô, velho? Ai, não é por aqui, não. Não é por aqui, é pra cá. Peraí, mas pra cá pra onde? Pra cima? Não. Pra cá, reto. Errou. Ok, vamos continuar reto. Eu queria comprar minha máscara também. Não sei se a minha máscara vai dar vida pra mim, ou se vai dar algum tipo de poder especial. Seria uma boa aquisição. Vamos lá. Boa. Ai! Aonde que eu voltei, velho? Tá, voltei no lugar certo. Tinha que esperar a vida de aproveitar, né? Não quero correr o risco de morrer de novo. Morri duas vezes já no vídeo, né, cara? Mais do que eu já morri de toda série. Nossa, tem que matar esses passarinhos, eu tô esquecendo disso. Deixa eu sair e voltar. Aí eu mato eles. Boa. Será que dá pra fazer de novo? É, deu. Só que eu não tenho mais poder agora. Preciso matar não sei quantos deles pra mim liberar as informações deles. Esqueci desse inimigo, velho. Que susto da porra. E não é por aqui, né? Ok, desce aqui. Pula pra cá. Pula pra cá. Ok. Boa. 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 Deixa eu ver. Só continuar reto. Não, velho. Eu tentei matar os passarinhos e acabei me matando. Ah, eles nem estão ali mais. Sacanagem. Ah, peraí. Era aqui. Não, não sei onde era agora. Recupera a vida. Porque quando a gente matar esse cara, a gente vai recuperar a magia mesmo. Ah, errei. Pô, você errei feio. Errei o Rude. Só reto? Não é. Não é por aqui? Acho que é por baixo. Ah, é por aqui. Boa. Aqui já não faz parte do caminho verde mais. Ai. Tenho que olhar pra baixo. Pra saber onde que eu tenho que cair. Ah, mano. Você tá de zoeira com a minha cara, né, velho? Puta que me pariu. Eu não vou morrer aqui, não, velho. Ok. Aqui onde tinha aquele tatu lá que a gente matou, né? Tatu blindado. Eu já peguei o dinheiro do... Do carinha da gosma ali. Das gosma, não? Das... Como que é o nome? Das larvas. Eu lembrei de pegar o dinheiro com ele. Não dá muito dinheiro, não, a recompensa. Quase não vale a pena. Mas como a gente já tá no lugar que os bichinhos estão, né? Salva, né, velho? Pra que a gente não vai salvar? Não sou tão do mal assim, galera. Fora que isso aí deve... Deve me liberar coisas também, né? Já que, afinal de contas, ele já me deu uma parte da máscara. Porque ele não pode me dar mais coisas. Por enquanto, ele só me deu dinheiro e uma parte da máscara. Deixa eu entrar aqui. Será que ela vende alguma coisa nova? Não, eu tinha que ter encontrado o carinha lá, né? Acabei ficando com medo, porque... Perdi muita vida lá, né? Força com ele também. Tá, eu acho que ele falou sobre aquele lugar que a gente tava. E aí, mano? Você é muito careiro mesmo, velho. O cara falou que você era careiro. E você é mesmo. Chave simples. Uma chave simples, ela se encaixa em veridade de fechaduras, o que é onde você gosta de andar por lugares secretos. Sim, eu quero andar por lugares secretos. Ah, mas pera aí. Se é lugares secretos, então talvez... Hum... Talvez os lugares que eu queira abrir são lugares secretos, não necessariamente lugares parte da história, né? Tá bom. A questão agora é, aonde que a gente vai? Eu vou primeiro ali no final da... Alguma coisa. Ok, ele não tá falando nada de novo também. Achei que eu comprar a chave, a galera ia falar alguma coisa nova. Aparentemente, não. Deixa eu vir aqui no final, porque aqui no final tem um lugar com uma fechadura. Uma porta com uma fechadura simples. Usar chave simples... Não vai gastar, né? Pelo amor de Deus. Ah, nossa, eu passei reto achando que tinha que entrar reto. Ih! Meu Deus, o que que é isso? Ah, bom. É um NPC. Bem-vindo, pequeno intruso. Eu tenho dormido aqui basicamente por um tempo. Algum tempo? Ah, sim, sim. Bem, agora você me acordou. Não é importante, eu suponho. Talvez eu possa ajudá-la. Eu sou Gigi, e se você chegou até os meus aposentos, deve precisar da minha ajuda. Com certeza, Gigi. Você vê, às vezes, deixamos para trás nossos arrependimentos no mundo como manchas escuras. Ah, seria minha alma, né? Se não enfrentar esses arrependimentos, começamos a perder lentamente a esperança. Você também tem arrependimentos pequeninos? Deixe-me observá-lo por um momento. Ah, você não parece ter nenhum arrependimento. Que sorte. Você não precisa de serviço de alguém como eu. O quê? Ah, ela recupera minhas almas, de repente, do lugar. Se eu perder num lugar muito difícil, eu posso recuperar as almas sem precisar ir lá batalhar com elas, né? Eu acho que é isso. Tudo bem. Eu suponho que seja isso. Ela está falando de arrependimentos escuros, né? Vamos entrar aqui. A gente vai se teleportar lá para aquela zona onde tem um monte de lugar que eu não consigo entrar. Inclusive, a realidade esquecida. A gente vai ter que andar um pouquinho, mas ainda assim não é tão longe. Os checkpoints, de certa forma, são bem... São até que bem feitos, né? Olha lá, tem um bondinho ali no fundo. E tem mais alguma coisa lá embaixo que eu... Eu não lembro se era para abrir, mas eu sei que o bondinho, eu sei que tinha um... Não sei se tem meio de chave nele, né? Não sei se é exatamente chave, mas... Eu quero ver para onde que eu tenho que ir. Se é para baixo... Ah, é para baixo. Eu acho. Espero. Agora já fui. Deixa eu ver de novo. Tá, se eu... Na verdade, era por cima, reto... É, mas por cima era mais rápido. Ai, meu Deus. Por que ele me manda para esse lado se eu quero subir ali, né? Ok. Meu Deus. Quando eu morrer, se eu tiver... Se eu morrer de novo naquele lugar lá embaixo, Eu posso simplesmente me teleportar lá para cima. Que filha da mãe! Eu esqueci desse cara, velho. Eu esqueci como é que ele atacava. Ai. Eu não vou batalhar com você, não. Tchau. Deixa eu só recuperar a vida aqui. Boa. Apesar de que eu tenho que matar eles, né, velho? Seria bom eu ficar matando todo mundo Por conta do... Do bestiário. Me ajuda aí, pô. Ai. Quer saber? Dane-se. Tchau. Vou ficar matando vocês, não. Deixa eu ver se dá para abrir. Uma porta com um encaixe aberto. Aberto? Eu não posso entrar? Se está aberto, por que eu não posso entrar? Ah. O que tem aqui na frente mesmo? Ah, tem um portão. E ali embaixo tinha um segredo, né? Vamos lá embaixo de novo? Eu quero ver o que tinha lá, porque eu não me lembro. Poxa, será que não vai abrir nada de... Para me dar poder, velho? Eu achei que aquela minhoquinha lá ia me dar o poder. Acabou que ela não me deu nada também. Chateado. Poxa, o episódio de hoje vai ser mais curto. A gente progrediu bastante até, porque comprou a chave, liberou ali o negócio. Descobriu uma nova área. Ah, é verdade. Nossa, aqui é uma nova área também. Agora eu não sei se esse cara está chorando ou se ele está demonizado. Posso entrar aqui? Não deve ter nada aqui dentro, mas... Ah, desgraçado. Pô, então... Acho que o que é mais importante agora pra gente é comprar a máscara, né? Que era 500, né? Nossa, o Oma. Vamos ver. A menor forma gelatinosa passiva é inconsciente, mas com uma carga elétrica perigosa. Os espíritos de... O espírito de um antepassado morto. Não, na verdade é uma pergunta, né? O espírito de um antepassado morto? O cérebro de uma criatura maior vivendo livremente? Ou um ovo procurando... Não, peraí. Ou um ovo? Na verdade, um ovo procurando um lugar seguro para devorar? Desovar? Nossa senhora, eu estou lendo muito mal hoje. Eu não tenho ideia do que é isso. Tá bom, eu também não tenho ideia. Deixa eu ler a maior aqui. Seu exterior passivo protege um núcleo agressivo e explosivo. Derrote 5 para decifrar a nota do caçador. Eu acho que essas notas do caçador também me dão uma estratégia para como derrotar os bichos, mas eu não tenho certeza também. Creio que seja isso, mas a gente vai ter que descobrir na marra, né? Tá, vamos embora daqui então, né? Não tem mais o que fazer aqui. Eu posso ir reto e descer ali? Eu acho que não, né? Ai meu Deus! Filha da puta, ele me bateu e me mandou para trás, velho. Estava recuperando a vida. O maluco só pula, velho. Que chato. Parece um canguru. Espera a vida. Boa. Vem para cá. Hoje o episódio vai ser um pouco mais curto, galera. Eu espero pelo menos, né? Que eu consiga fazer um episódio mais curto. Porque eu tenho que sair daqui a pouco, então. Não vai dar para a gente progredir muito. Por isso que eu já estava até falando de final de episódio, caramba, cara. Ai. Pula aqui, pula aqui. Ah, não tem nada. Mas foi bom, matei esse cara. Ele me deu bastante moedinhas, hein? Pena que as moedinhas ficam quicando para longe de mim. Deixa eu ver aqui. Vem como continuar subindo. Ah, é aqui o lugar onde eu estou. Mas, na real, eu quero descer. Porque eu não me lembro... Ah, eu me lembro sim o que tem lá na frente. Eu acho que não dá para mim entrar também, né? Beleza. Vamos lá para ver se dá para a gente abrir agora. Mas eu acho que não tinha nada para a gente fazer lá, né? Eu acho que tinha que liberar aquele lugar para outro lugar. Mas, mesmo assim, vamos dar uma olhadinha. Ó, e isso daqui, ó. É a região. É a placa daquela região que a gente estava. Eu acho que a gente tem que entrar naquela região para conseguir abrir esse lugar aqui, ó. Muito provavelmente é isso, né? Porque essa placa aqui, ó. Ela revela aquela região lá, né? A região das águas-vivas. E aqui parece muito uma arena de boss, né? Talvez seja no futuro. Mas agora não é nada. Beleza, morreu. Deixa eu pegar os gelzinhos aqui, né? É gel-o, né? Não gel. Tipo, gel de cabelo. Ou gel de slime. É gel-o. Gel. Seria gel? Não sei. Ah, velho. É para bater para baixo. Ok. Creio que não tem muito o que a gente possa fazer mais, galera. A não ser continuar para aquele caminho mesmo. Então, na real, vou voltar ali no coiso e vou pegar o... O trenzinho, né? Para o caminho verde. Ai, levei o dano ainda. Ai, levei o dano de novo! Meu Deus do céu. Ok. Ok. Devei para 4 de vida. Que bom. Meu Deus. Ok. Não era por aqui. Eu tentei ir por cima, mas eu acho que nem dá para ir por cima. Deixa eu ir por aqui. É aqui, ó. Do lado do negócio. Tem que me matar, lá. Deixa eu só salvar aqui. Agora a gente vai viajar para o caminho verde mesmo. Aí a gente vai tentar comprar a máscara, né, velho? Talvez a máscara me libere algum poder. Eu estou imaginando que seja vida, porque... A nossa vida é basicamente uma máscara, igual a aquela. Deixa eu entrar no inventário, só para a gente ter uma confirmação. Porque eu ia fazer isso e eu acabei não entrando. Ó, está vendo? É igualzinho a nossa vida. Espírito negativo. Foco. A gente precisava melhorar esse ferrão aqui também. Já sentar aqui só para salvar. Onde a gente está? A gente está bem longe do local onde desce para aquela região lá. Deixa eu só dar uma olhadinha o que tem aqui em cima. Porque se eu não me engano... Não dá para explorar, né? Ou será que dá? E, rapaz, eu acho que dá sim, hein? Ai! Nossa, eu assustei com o bicho de novo, velho. Esqueci que ele era esse bichinho frágil aí. E lá para frente, será que dá para explorar também? Eu lembro que eu não tinha explorado esse lugar aqui. Eita! Ai, esqueci como é que esse cara batalha, velho. Ai! Ele bate duas vezes de vez em quando. Quando ele dá essa baixadinha, ele dá dois hits. Opa! Olha! Caralho, o bicho não morre não, velho. Morre, filha da puta. Meu Deus! Ah, ele vai me acertar. Morreu. Fui um pouquinho de medo. Caralho, ele dá muita experiência, velho. Ou muito gel, no caso, né? Nossa, vale muito a pena explorar aqui. Eu acho que eu não tinha explorado porque eu estava com medo, né? De enfrentar esses dois maluquinhos. Beleza, agora eu estou de boas. Vem para cima, porra. Vem para o pau. Ok. Hum, levei. Deixa eu recuperar a vida aqui rapidão. Ah, sério. Vamos lá. Eu acho que dá para dar dois hits nele. Não, não dá não. Agora dá, mas só que... Eu tenho que escolher ou eu desvio ou dou dois hits. Ai! Ah, sério, velho. Calma aí. Calma aí. Vou colocar uma vidinha aqui. Eu falei que estava safe, mas não está não. Morreu. Consegui dar dois hits dessa vez. Deixa eu pegar aqui. Muita dinheira. Muita dinheira, né? Está certo. Cara, eu achei que não tinha mais nada para explorar aqui, velho. Nossa, eu sou muito boa, hein? Estou com uma memória deliciosa. Ganhamos mais 60 de dinheiro. Já temos 242 moedas. Isso porque a gente gastou tudo. Ali embaixo tem um caminho bem legal para a gente seguir, que eu não sei exatamente onde vai dar. Talvez seja até mesmo para ganhar um poder novo, né? Já que parece uma área bem grande. Lá em cima, eu já fui, né? Se eu não me engano, lá em cima tem um lugar de raio e pause. Ai! Esqueci que é só bater nesse filho da puta. Morre. Maldito. Cara, para de surgir, pelo amor de Deus. Cadê? Mano do céu. Ah, beleza. Ele fez eu perder minha magia. Ai! Matei. Preparar minha vida aqui. Ah, aqui tinha um caminho secreto. É verdade. É verdade mais ou menos. Eu não lembrava, não. O que nós temos para cá? Aqui tinha uma larvinha, né? Ah, foi aqui que eu enfrentei aquele bicho pela primeira vez, eu acho. Ou algum outro bicho, eu não lembro. Onde que era aquele caminho mesmo? Acho que é aqui para baixo. Aproveitar que tem um negócio grandão ali. Ai! Eu vou matar você agora. Você me assustou de novo, velho. Ok. Vou pegar tudo o dinheiro aqui. E vamos entrar aqui. Eu não me lembro de ter entrado aqui, então eu acho que não entrei aqui. Fora que o mapa também não estava explorado, né? Olha! É o carinha! Será que ele é um boss, velho? Porque eu já estou com a vida toda cagada. Eu não queria ter que enfrentar ele agora, velho. Olha, tem um corpinho ali. Eu o ouvi escondido nos arbustos, me perseguindo. Este velho reino, algo terrível está acordando. Eu sinto o cheiro no ar. Eu sei o que você é. Eu sei o que você está tentando fazer. Não posso permitir isso. Permitir o quê? Ela é um boss mesmo! Ai! Ai! Ai, abusei. Ai, vai e volta. Imaginei, né? O dela parece... Não parece um ferrão. O dela parece um... Uma agulha, né? Nossa senhora, eu achei que ela fosse descer. Ai, ai, ai! Morri. Ah, me disse que eu tinha que morrer. Não, eu não tinha que morrer. Pelo menos eu sentei aqui embaixo, né, cara? Poxa, eu sabia que ia ter que enfrentar ela, velho. Olha a minha alma lá. Vamos lá, então, vai. Putz, pior que eu preciso sair, velho. Não era o momento de enfrentar a boss agora, mano. Mas eu quero enfrentar, velho. Ah, eu quero muito enfrentar. Nossa, deixei muito dinheiro lá, né? Deixa eu ir lá. Deixa eu ver que horas são aqui. Meio de 18. Tem pouquíssimo tempo. Galera, eu tenho pouquíssimo tempo, galera. Eu vou terminar o vídeo aqui. E no próximo vídeo, a gente já vai começar enfrentando ela, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, eu sabia que a gente ia enfrentar ela. Tinha quase certeza. A gente vai voltar no próximo vídeo e a gente vai enfrentar ela. Eu sei que vocês falam... Ah, não sei o que. Pô, vai enfrentar o boss. Eu sei, galera. Eu sei que vocês querem que eu enfrente. Mas isso é bom. Porque vocês vão poder esperar pro próximo episódio dos ansiosos. Que vai sair, inclusive, essa semana ainda. No domingo. Já vai ter o próximo episódio. E aí vocês podem assistir eu derrotando ela, velho. Porque com certeza eu vou derrotar. E não vai ser difícil. Porque já deu pra me pegar mais ou menos o padrão dela. Só que como eu tava, né, começando. A primeira vez que você vai batalhar com o boss, normalmente você não consegue matar, né. Eu até cheguei longe, talvez, né. Quem sabe. Na real, eu nem bati nela. Então, esquece do que eu tô falando. Mas, enfim. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha, por favor, galera. Porque é muito importante pra mim, né. Muito importante pra mim. E pro canal também. E não se esqueça também de, se puder, compartilhar nas suas redes sociais. Pois isso ajuda o canal a continuar crescendo. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero que você saiba na próxima. E fui!